Desse jeito não, 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 não. Legal perder equilibrado, pá, uma partida justa, ver se o oponente joga legal, pá, agora assim, velho, desse jeito, eu ainda falando, mano, ele vai usar totem e eu vou perder, ele vai lá usar totem e eu perco, não falei, velho. Por que, Rosângela? Por que tem que ser assim comigo? Eu não entendo, eu não entendo. A vida é uma caixinha de surpresa. A Blizzard na hora de fazer as cartas não pensa nisso? Não pensa? Uma mana 3-3 de arma? Duas manas 3-2, o pessoal já chora, imagina uma mana 3-3? Hã? Autógrafo? Queria eu ser melhor, velho, um jogador melhor, velho. Se eu venho no Dr. 7 ali, é isso mesmo? Confere produção. Eu não comprei ele até agora. Esse é o meu quinto jogo, eu não comprei ele até agora. O máximo que ia acontecer, ele ia aparecer no meu mulligan. Deu troquei ele fora. Tem no teste, tem delay, tem delay de 20 segundos, não é nada que eu posso fazer. I'm sorry. I'm really sorry. Comprar ou vende. Um crítico. Um crítico. Um crítico! Eu acho que é exatamente isso a música, né? Parágrafo? 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 Beleza, tem uma boa curva, tem isso de quarto turno que parece bem eficiente e isso de quinto turno que parece muito bom com essa mesa flodada. O problema é... F*** Infernal Medonho. Mas eu consigo baixar isso dentro de baixar o Infernal Medonho. Muito bom. Muito f*** good, eu digo. Vamos baixar uma massa de criatura mesmo. F***-se. A luz protege? A luz protege. Sim senhor. Sente a minha ira. Xabral. Tranquilo. Que desespero do cara, hein? Agora me explica que ele bateu nisso em vez disso. Não sei, mas estou feliz. Assim eu venho em trocas melhores. O resto eu vou fazer isso mesmo. Whatever. Vai, dá, 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 dá. Ok. Uuuuh. Ok. Chabral. Chabral. E esse início de Zoo aí? Ahn... Agora não chora? Uma coisa é o cara comprar bem. Uma coisa é o cara comprar bem. A outra coisa, o jogo ser decidido por um RMG que você está vendo acontecer, tá? Outros 500, velho. E esse cara vai ganhar o jogo ainda se bobear. Quero continuar pressionando aqui. Mas esse é bem fraco. Será que ele sabe que eu não tenho demônio na mão? É, talvez esse cara vire o jogo, mano. Tá tendo respostas muito boas, velho. Não. Uau. Ok. Isso daí não é tão bom, pelo menos. Ah, meu Deus. Ok. Eu preciso de cartas boas. Não. Sinergia? É... Não. Ok. Vamos indo. Mas tá foda. Pelo menos eu tô meio que limitando ele de tapada. Eu consigo tapar mais que ele e daí eu ganho, provavelmente. Mais respostas. Uau. Ok. Esse cara tá me arregaçando. Começando a ficar bem problemático pra mim isso, né? Ótima ordem. Perfeito, cara. Certinho. Certinho. Bom, irei tapar, certo? Eu luto. Vou colocar na sua porta. Pau da foda. Fira isso aqui. Isso aqui. A luz me protege. Eu não consegui meio que limpar tudo ainda, mas... De que forma ele ia limpar tudo e ia deixar só uma 1, certo? Dessa forma eu deixo minha 1 com o escudo divino, pelo menos. Me parece melhor. Se eu baixasse só isso, ele ia limpar e ia ter uma 1 ainda, de que forma, certo? Você gosta de rap? Ah, esse cara tem respostas pra tudo, velho. Wtf. E a ordem, ele não para de cagar no pau na ordem. Não para. Eu tenho 3 top deck letal. 4, 5, 1. Tinha bastante top deck era letal. Primeiro... Comprar também RNG. Bacana. Você quer falar de todos os aspectos de RNG? Você craftar o deck RNG. Então, se o cara usar 3 portais, eu vou dar muito babyrage. Falar, nossa... O RNG me fodeu, porque ele usou 3 portais no draft, velho. Puta que pariu. Tudo RNG no Restore. Tô ligado disso. Mas... Esse é um RNG bem mais grotesco, né? Porque você sabe que ele tá apertando aquele botão. E aí você tem 75% de chance de dar muito bem. E 25% de chance de perder o jogo. Aí você sabe, é um pouco diferente. Sofogu! 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 Relaxa! Sofogu! 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 A irmã tá me zoando de novo. Se eu baixo isso, ele tem goo, eu perco o jogo. Vamos tapar o milde, velho. Eu queria ter isso, droga. Ah! Devei! Sexta partida, nunca vi o Doutor 7. Esse aqui, galera, é fake. Esse aqui é o... É Photoshop. É Photoshop, galera. Não conta pra ninguém, não. Conta pra ninguém, não, que é Photoshop. E abaixo o Wargame. Wargame é difícil de usar aqui. Vou baixar Violeta mesmo, não aproveitando o imune. É o que eu tocando aqui a turma de 4 ataque. Olha, ele tinha goo! Safadinho! Safadinho! Novinha, safadinha! Eca! 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 Meu irmã é muito mente fechada, velho. Ela ouve as musicazinhas hipster e não curte funk. Que absurdo, velho. Não escuta nenhum funk, velho. Nenhum funk cabeça, velho. Nossa! Eu sou um Dengoso! Minha irmã tá fazendo coreografia de um leque Dengoso aqui. Vou pegar esse aqui como alcance, eu não queria descartar a carta, acho que eu vou de abrete mesmo, só que de abrete eu vou baixar no sexto turno. Eu vou um pouco de arma mesmo. Mas quer dançar! Eu vou botar Serol na mão, ou sim! Que vergonha! Vou parar pela Aby, ou sim, ou sim! T bee rdI... Vão me juntar as malzinhas, é o bonde do chigrão e toma dela. E aí galera, qual o plano de ação? Eu posso fazer um infernal tranquilo aqui, fazer essas duas trocas que isso aqui fez. Essa é a opção número 1. Opção número 2 é sargento abusivo nisso aqui. Ou melhor? Eu vou com opção full agressivo, né? Acho que é melhor pra mim. Tudo bem, eu vou descartar o sargento abusivo. Acho que eu vou deixar o sargento abusivo, vou ter a chance de descartar ele. Porque agora ele não vai me ajudar em nada exatamente. Eu não quero descartar isso ou isso. Tomou assim. Foi muito triste esse descarte, velho. Era o descarte que eu menos queria pra ativar o worgen e chabalá usar a cara dele, velho. Muito triste, muito triste. Eu não vou fazer troca aqui, certo? Qual é? Qual é? Um crítico! Qual é? Galera, isso aqui é fake, relaxa. Esquece o Dr. Kabum. Você faz a sacudade? Eu fiz sacudade. Hoje em dia eu não faço mais. Eu formei. Estou formado. 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 O que você fez de conclusão de curso? Eu fiz uma identidade visual de um restaurante indiano sulista vegetariano. Foi isso que eu fiz. Meu irmão falou que foi linda. Autógrafo? Autógrafo! É verdade, eu não assistia o TCC, como eu não assisti? Que essa é Kuzona. Ah, ninguém tava disponível, eu acho. Nem perguntei até, mas imagino que ninguém tava. Pô, mas nossa, eu queria ter gravado no TCC. Eu arrasei, Gabi. Foi o momento mais glorioso da minha vida, foi a apresentação do meu TCC. Que eu destruí a concorrência. Meu TCC, velho. Eu sempre me senti relativamente bem, tá? Eu me senti muito bem, porque a maioria dos TCCs, o pessoal tava muito no decoreba, tá? Decoreba, tipo... Ah... Sabe, mano? Sabe quando o cara fala decorebado, sabe? João Paulo II nasceu em 1972. Ele gostava de frutas azedas, não sei o quê, tá? Sabe quando é decorebado assim, velho? É bizarro, mano? Frutas azedas. Oh... E meu TCC, eu realmente sabia tudo, velho. Eu sabia, mano, de coração, velho. Eu conseguia conversar, velho. Eu falava, eu apresentava a minha ideia, velho. Eu fiquei muito orgulhoso, velho. Porque o meu TCC, eu morri, velho. TCC, mano... Tanto se dá o sangue, é uma desgraça, velho. O quê? O que você tá falando? O que você tá falando? Ah... Eu cheguei a estudar algumas iguarias vegetarianas, é ótimo, né? Alguma... Eu cheguei a ver umas receitas indianas, certo? Eu cheguei a fazer o chá de leite deles aqui em casa. Daí a minha mãe ficou desenteria. Mó legal. O que o seu irmão tá fazendo aí do lado? Ela joga também? Não, ela não joga, não. Ela joga outras coisas, no caso, né? Ela tá fazendo trabalho. Ela tá fazendo trabalho. De facu. Uma invenção gloriosa! O que fazer? E aí? Bora chapar hoje na Augusta? Qual é o rolê da Augusta de hoje? Bora chapar. Hummm... Não! Assim não, Dr.7! F***, eu tenho que fazer isso. Me inferior dar isso do que isso, né? Nossa, isso foi muito triste. Isso foi triste demais. Meu Deus do céu! Mas olha quem veio. No sétimo jogo prometido, Dr. Seven. Suave, tranquilo, tem jogo. Incrível, hein? Dr. Sétimo, sétimo turno. Você é mais velha que sua irmã, esse senhor. Sete anos de diferença, Gabi? Ya! Ela falou ya! Ya! Ok, trocas humildes de boa e Dr. Seven humilde, de boa. Dr. Seven humilde de boa mesmo? Não, Dr. Seven, daí no nono turno eu vou com esses dois aqui. Humilde! Uau! Sétimo turno, sétimo jogo, sétimo drown, Dr. Kabum. Incrível! Uau! 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 O que? Incrível, Dr. Seven! Incrível! Ele é realmente muito top. O dano psicológico causado no mago... Não sei porque eu esqueci de existir. Eu nem tinha batido nele ainda. Incrível! Incrível o poder do Dr. Seven, galera. Se abaixa o pessoal fala bem jogado, Baby Rage e Esconcidio, velho. E velho, Dr. Seven no sétimo turno, durante o sétimo jogo, no sétimo drown, velho. Sua alma será minha! Maluco do céu, cuzão! Nossa, até agora eu não brinquei com esses arautos do caos, hein? Deixa essa mão inteira? YOLO! YOLO! Que mão bizarra, né? Dois pares. Quais são as chances? São os únicos pares que eu tenho no leque. Eu tenho três medonhos, né? Mas... Isso é um triple. Isso é um triple. Duas quadras. Double, double. Uh! Ok, aí eu curvo. Autógrafo! Acho que... Acho que... Totem! Não. We've walked! We've walked! Um bonão! Cri necessary! Esses conceitos à用 da Arena valem para leather, curvas e trocas? Boa parte deles acredito que sim. Isso é bem triste. Na real, né? Não tem muita coisa que eu posso fazer a respeito do certo? O que é isso? Nós caminhamos! Eu faço um tentáculo. Nossa do céu! Mailton! Maiiiilton! MaIIiiilton! Oh, que você quer! Não era o que eu queria mas... Beleza, I guess! Beleza, I guess! Hm... E vou.. humilde Eu vou humilde? Eu vou humilde Eu vou ter abaixado isso aqui, Teano, mas.. eu quero começar a tapar Piri-piri-piri-piri-piri-piri-piri-piri-piri-piri-piri-ti não? Desce de Vh'ar depois desce Acho que é bobagem isso aqui, né? Acho que isso aqui é bem mais sólido. Tem uma peça sobressalente na mão ainda, hein? Isso é scary. Isso é fucking scary. As fuck. Vai continuar scary as fuck. E aí, galera. Primeiro bomba, né? A chance é muito remoto matar um, dois, três. Very good. Bad, bad. Good, good. Mais um aqui? Não. Hum, ok. Tudo bem. Se ele matar uma das minhas cinco, três, eu consigo usar isso nisso no próximo turno. Pelo menos consigo usar isso, isso e tap. Sei lá. Toma aí. Good. Sem healing totem, por favor. Sem healing totem, por favor. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Precisamos purificar o Nascente do Sol. Tudo bom do cara? Taca a bomba? Taca a fucking bomba? Pô, limpa a mesa. Então partiu, né? Então partiu, taca a bomba, velho. Entrega especial! Entrega especial! Entrega especial! Out G! OI? Out G! Out G, Gabi para de ser drogada. Falei. Out G! Foi estranho, hein? Ok. Tapar isso aqui, próximo turno esses dois. Ou será que... Não, esse aqui mesmo. Passar bomba nessa porra aqui mesmo. Essa porra vai fazer isso aqui mesmo. Minha irmã tá ouvindo ALT-D. Deletar o próximo turno? Eu tenho os littles em minha frente. 10, 15. Eu tô 1 damage off. Tô 1 damage off. Alô? Rosangelo? Alô? Alô? Tenho 11. 15. F***. É, whatever. Acho que não tem como ele virar disso, certo? É muita pressão na mesa. Certo? No próximo turno eu uso isso e mato ele, né? Se ele não matar isso, né? Raiva! Raiva! Ódio! Medo! Encosto do caralho! É! 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto